Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né, que estamos aqui pra contar tudo o que eu olhou lá dentro do Big Brother. E olha, gente, tá triste, tá sofrido, porém tem paredão já em andamento, tá? As enquetes estão apontando que Luciano vai sair. E assim, eu acredito, tá, gente? Porque não é nenhuma nem duas. A maioria das enquetes, tanto nas redes sociais, quanto aí no YouTube e afins, o menino tá saindo com todas as forças, né, filho? Ô, filho, que tombo, hein? Ele chegou com tanta sede pra ser famoso e vai ser o primeiro eliminado. Quer dizer, eu acho, pelo menos, e acredito, né, pelas enquetes, né? Bom, pra quem acompanha aí, né, desde o primeiro dia que eu soltei o vídeo, eu já tinha falado, gente, pro Luciano vai dar ruim, pra Natália vai dar ruim e para o Rodrigo vai dar muito ruim. Um dos três vai ser eliminado na primeira semana. Ou por sorte que o Rodrigo estava imune porque o Douglas ia indicar ele, tá, gente? A Natália foi uma das mais votadas porque ninguém aguenta ela lá dentro também. E o Luciano não é diferente. Porém, aí na escala de ranço, o Luciano está saindo nessas enquetes. Mas comenta, vocês estão votando ou não? Bom, pra vocês que ainda não é inscrito no canal, a gente aproveita, a gente vai falar sobre muito Big Brother aqui. A gente sempre fala todo ano aquela coisa toda. Aproveita, tem um botãozinho aqui embaixo, se inscreva no canal, deixa muito like e comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa formação de paredão. Sobre o Luciano também e a Natália. Estão com ranço? Não estão? Como vai ser as próximas semanas? Bom, dizendo tudo isso aí, a Nayara que pediu para ser eliminada, gente, ela é a pessoa que está sendo a menos votada pra sair, né? Porque os votos são pra eliminar, né? E aí, gente, se ela não for bater o botão pra sair, provavelmente ela não vai sair. Será que o Boninho vai segurar ela? Porque assim, gente, a gente entende rejeição, briga, confusão, a cabeça desse tamanho. O que ela precisa é uma, uma ou duas ou três noites de sono, um remedinho pra dormir, que ela tá reclamando que não tá conseguindo dormir. É só isso que ela precisa, tá, gente? Então ela vai se acalmar. Bom, a gente viu que todo mundo tinha ranço dela. Mas esse ranço passou. Talvez a gente queria ver a Nayara Azevedo. Não a Nayara de Fátima Azevedo. Isso eu acho que foi o erro dela. O que a gente tava esperando, assim, ó, gente, ó. Um furacão passando do jeito que ela entrou no primeiro dia. E no outro dia foi ao contrário. Pois é. Não é nem à toa que caiu um pouquinho aí. Não vai ser nem votado pra ser eliminado. É tadinha dela. Bom, a gente viu que a votação foi uma bagunça, né? A galera entrou no confessionário primeiro, que o Pedro Scooby falou que queria votar nele mesmo. E aí ele falou que nem sabia que era daquele jeito que votava, né? Que era aquela coisa, aquela emoção toda. A Maria já chegou perguntando que era só chegar ali no confessionário e votar. Tipo, é só chegar aqui e votar? Não, fia. Você nunca assistiu Big Brother, meu amor? Você senta ali a coisinha e você fala a sua justificativa. E aí você fala em quem você está votando. A Jade perguntou a mesma coisa. Se era simples assim, poderia votar em todo mundo. E aí aquela bagunça de voto, justificativo, a gente pensando em segundo voto, um caos. Os pipocas que eu falei que logo eles iam se gladiar, gente. De gladiar. Enfim. Eles iam se comer tudo, gente. Os pipocas já estavam todos se votando no segundo voto. Olha, bagunça. Bom, falando aí em Luciano também e Nayara, gente. O Pedro Scubi perdeu um pouquinho a calma. Porque a gente viu que o Pedro Scubi é uma pessoa bem atenciosa. Perdeu a calma com o Luciano. Jogou as vagas na cara do Luciano. O Luciano quis, assim, falar do justificativo de Nayara. Sobre tentar defender eles. Sendo que ela contra-golpeou ele. Tudo bem. Eu entendi a justificativa dele. Mas esse negócio dele aí já está um pouquinho too much, tá? Bom, mas eu vou explicar pra vocês em um horário cronológico. Pra vocês entenderem o que de fato aconteceu, gente. Olha só. Bom, como eu falei aí, né, a Nayara pediu, né, para o público para votar nelas. Para deixar Natália e também o Luciano aí ficar na casa, né, gente. Porque ela não está aguentando mais. Porém, ficou um pouquinho contraditória e tal. Mas na justificativa dela que ela deu para todo mundo na sala. Fez todo mundo chorar, né. Fez todo mundo aí fazer um drama tour. E aí, gente, ela falou assim que antes disso ela já estava pensando isso aí. Para não influenciar na votação que rolou ontem à noite. Que ela foi tomar banho, deixou as malas dela pré-preparada, pensou no monstro e tal. E ela falou, bom, acho que agora esse é o meu momento. Para mim já deu, eu vou sair, tá? Aí ela estava contando tudo isso ali para a galera. E ela falou assim que ela só não saiu porque ela ia se sentir mal de não ter completado a tarefa do monstro, né. Que seria uma coisa de novo no qual ela estava deixando pela metade, tá? E aí ela disse assim que ela não queria dividir o paredão na primeira semana com duas pessoas que seriam do Pipoca. Mas também, né, filha, até ela chegou lá, votou no Pipoca, contra-golpeou o Luciano que é do Pipoca. E aí ela falou como queria dividir o paredão com o Pipoca. Sendo que ela já estava no paredão. Então assim, ela já estava no paredão, ela poderia escolher alguém do camarote para não ser do Pipoca, como ela disse, né. Então assim, não sei. Ficou um pouco em contraditório e realmente eu devo concordar com o Luciano, tá, gente? Bom, ela disse assim que ela viu várias pessoas acolhendo ela. Que muitas pessoas querem estar ali de verdade. E ela disse assim que ela tem várias oportunidades lá fora e que ela pode achar a oportunidade da vida dela e recomeçar de novo. Diferente das pessoas que realmente querem estar ali e usando aquele espaço, que era o BBB, para começar e recomeçar alguma coisa, tá, gente? E aí ela disse assim que ela viu várias pessoas abraçando e tal. E aí eu me pergunto, quem são essas pessoas no qual abraçou Nayara, tá, gente? Porque ela tá se sentindo mal justamente por não ser abraçada, porque ninguém tá nem aí, nem aí pra ela, né, gente? A gente viu muita gente falar mal dela. Inclusive até o próprio Douglas falou que não conseguiu criar um vínculo com ela. Mas porém ela tem uma justificativa, tá? Ela disse assim que o erro dela foi chegar aberta sendo a Nayara de Fátima Azevedo, né? E não a Nayara Azevedo do palco. Porque a Nayara Azevedo do palco é aquela pessoa forte, é aquela pessoa que não consegue ter espaço para saudade, ter aquele espaço para sentir alguma coisa e tal. Aquela pessoa assim que bate de frente, tá? E aí quando ela se dá uma pessoa normal, ela entrou ali pra ser a pessoa normal, que ela se desarmou, que ela tava esperando tudo, aí as pessoas usaram a fraqueza dela contra ela. E ela disse assim que ela é um tipo de pessoa que não sabe receber nada e ela não sabe ter ajuda de ninguém, que ela sempre fez tudo isso sozinha. E quando as pessoas ofereciam isso a ela, ela se sentia perdida, ela não sabia nem rejeitar e muito menos aceitar. Então era um problema interno dela com ela mesma, tá gente? Não era culpa de ninguém. Bom, isso aí é que a dona... a Nayara tá falando pra todo mundo, tá gente? Bom, e aí ela falou assim que queria sair e tal. Muitas das pessoas falaram para ela não sair. Tiago Abravenel ficou bastante assim comovido, falou que não deveria, ele entendia, porque eles eram amigos daqui de fora. O próprio Arthur Aguiar falou assim que se ela fosse sair naquele momento que ela está no paredão, e se ela estava justificando que não queria estar competindo o paredão com duas pipocas, ela estaria colocando na rua um dos pipocas. Porque aí o paredão não ia ser cancelado, ia continuar ali o andamento, né, porém sem ela. E aí ia fazer com que duas pessoas saíssem ao mesmo tempo. E de fato, realmente isso acontecer, tá gente? Bom, demorou muito pra ela meio que cair a ficha. Muita gente conversou e reforçou isso a ela, porém ela estava meio que determinada a sair. Mas ela segurou um pouquinho e acho que pensou melhor. Segurou tanto que tá aí até agora, né gente? Bom, depois disso aí o Tiago Abravenel falou para ela que se ela realmente quiser sair, eles vão lá no raio-x que aconteceu hoje, pedem votos para ela sair, né? Pedindo para eliminar ela, que se realmente ela dizer assim que não aguenta mais. Mas que ela não deve desistir justamente porque está no paredão. Porém, caso ela não saia nesse paredão, né, que o público quer que ela fique, ela aí daí já tem a porta aberta para fazer o que quiser. Porém, ela precisa aguentar mais um pouquinho. Bom, no discurso que eu esqueci aqui de citar, a Nayara falou assim que ela disse que não aguenta mais porque assim, bateção, gente falando alto e uma bagunça de um lado. E ela disse assim que não consegue dormir. Tanto no hotel ela não conseguiu dormir, quanto ela não conseguiu dormir ali dentro. Então essa é uma crise de ansiedade com monstro e aceitação e não sei o quê. E ela falou assim que ela não tem direito de pedir para ninguém parar de falar, parar de bater porta, isso, aquilo, porque ela não é mais nem menos do que ninguém lá dentro. Bom, mas isso aí comoveu bastante na casa, que hoje eles já acordaram pensando porra, a Nayara falou a respeito de falar, de falta de respeito. E aí ela ficava constrangida de não poder pedir, né, um por favor, um com licença. E aí também eles começaram a se tocar falando pô, se a pessoa não tem coragem de pedir e realmente isso está atrapalhando, é que de fato a gente está passando um pouquinho dos limites. Então assim, a gente deveria se policiar mais. Bom, eu devo admitir que eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de noção, né. Tem várias pessoas que têm sem noção lá dentro, mas tem umas que é com noção, mas tem alguns momentos que estão sem noção em vários aspectos. Um dos aspectos é esse negócio de ligar a luz quando já está apagada na hora de dormir, chegar falando alto no quarto, aquela bateção tudo, no qual a Nayara ali reforçou e rebateu. Parece que todo mundo concordou com isso, porque isso incomoda todo mundo, né, gente. Pois é. Bom, falando aí em Tiago Brava, Nayara, sobre Nayara, tá, gente. Ele aí falou, declarou no programa que eles podem fazer o jogo da Discordia não ser um jogo da Discordia. Fazer uma revolução. Tudo para tentar ajudar a Nayara. As pessoas no qual estava ali com ele, falaram assim, tá, mas como que a gente vai fazer isso? Ele, ah, só chegar o jogo da Discordia, a gente não fazer a Discordia. Não é tão fácil assim. Aí as pessoas falam, não, Tiago, aí alguma coisa está errada, né. A gente deve fazer o jogo da Discordia, porém a gente não deve citar ela no jogo da Discordia, colocando ela em algum ali dos pontos, alguma coisa como vai ser a dinâmica. Aí o Tiago, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí, quando o Tiago falou assim que pediria para ela sair, a galera estava entendendo que era fazer também um tirão fora a Nayara para o Boninho tirar ela. Mas não, era para pedir no raio-x a respeito da galera eliminar ela no paredão, se ela realmente quisesse sair. Pois é, gente. Ô vida, que dificuldade, né. E aí, sobre o Tiago, ele falando que a galera não queria mais o entretenimento do caos, o entretenimento do inferno, o entretenimento da treta, gente. A galera aqui na internet pegou pesado com ele. Ele já era alguns memes aqui fora falando a respeito do Tiago ser mandado pelo Silvio Santos para tentar afundar a audiência do Big Brother e tal. E aí, gente, quando ele usa isso, falando para todo mundo que não precisa ter treta para ter um entretenimento bom, ai, meu Deus, a galera começou a falar assim, ah, não, gente, elimina o Tiago, porque assim, o que a gente quer ver é treta e caos, não no Big Brother 2019, igual aconteceu que a audiência caiu. E 2020, o Boninho teve que dançar para fazer uma coisa diferente e acabou colocando os camarotes, né, gente. E deu muito certo. E aí, o Tiago está querendo afundar o barco de novo. Bom, depois de toda essa votação, né, desse chororô, a Maria chorou, falou que não aguentava mais, que ela queria sair. Pois é, gente, a segunda pessoa falando que não aguentava mais e queria sair do programa, tá? Tudo isso aí porque ela votou em Natália, no qual ela achou que eram amigas, não aguentou mais essa pressão. Natália ficou mal. E aí, gente, ela ficou nesse mood a madrugada inteira, sendo acolhida pelas pessoas e tal, e ela falando a respeito do porquê de ela ter votado em Maria. Bom, diz ela que votou em Maria, em Natália, porque ela não achou que a Natália teria tantos votos, tá? E aí, ela disse assim que se a Natália tivesse um voto a menos, ela não estaria no paredão. Realmente, de fato, não tinha acontecido, né? Bom, mas vale lembrar também que a Natália pediu esses votos, né, gente? Bom, as duas conversaram a respeito. A Natália disse assim que o voto de Maria estava sangrando ela por dentro. Mas eu não entendi porque, assim, sangrando por dentro, você sangra, né, porque o sangue está dentro de você. Porque se ele estiver fora, você já, enfim, entenderam o que eu quis dizer, né? Bom, e aí ela disse assim que se aproximou de Maria não por ela ser famosa, mas por se identificar e ele sempre admirar a Maria, que ela já conhecia o outro trabalho de Maria aqui fora, tá, gente? A Maria pediu desculpa, falou que não pensou na hora e tal. A Natália disse que ela também não pensou, acabou votando em Pedro. E aí, ela viu que o Pedro empatou junto com ela. E ela também teve o mesmo pensamento que Maria, que votando em Pedro, ele não iria para o paredão. Pois é, gente. Ou seja, todo voto muda ali a situação da pessoa, certo? Bom, em outro canto aí, enquanto o Thiago Abravanel reclamava do entretenimento do Big Brother, que não poderia ser um caos, que iam defender a Nayara, né, tentar ajudar. Ao mesmo tempo que ele falava que queria ajudar a Ayara, mas ao mesmo tempo ele falava, bom, a decisão é sua. Se você quiser sair, você pode sair, né? A gente também não vai te impedir, porque a gente não pode te dizer o que você deve fazer. Pois é, gente. Ou seja, eu sou teu amigo. Mas se você quiser sair, eu vou abrir a porta pra você pra poder te ajudar, né, com as suas malas. Ou seja, gente, um amigo igual o Thiago Abravanel, quem precisa de inimigo? Porque eu tava achando muito engraçado a forma que ele falava. Ele falava, olha, eu sou amigo dela, eu conheço ela. Essa não é a Nayara do palco, essa Nayara é a menina. A Nayara não sei o quê. Mas eu também não posso dizer pra ela o que ela deve fazer. Se ela quiser sair, a gente não pode impedir. Mas também a gente vai fazer o possível e o impossível pra tentar ajudar se ela quiser. Mas assim, ao mesmo tempo que eu ouvi ele falar assim, a gente vai fazer o possível e o impossível. Mas se ela quiser sair, a gente também não pode impedir ela. Ou seja, uma pessoa menos e errado, não tá. Porque eu também ia pensar isso. Claro que na hora ali você tem empatia, você fica corrovido com a situação, porque você vê o contexto da história. E realmente, de fato, a Nayara não teve problema com ninguém ao ponto de se falar, puta merda, vai mesmo. Igual aconteceu com o Lucas, que quando o Lucas falou que ia bater lá no confessionário, muita gente falou, vai, Lucas, vai, pelo amor de Deus. Porque assim, só quem assistiu o que ele fez com aquele link, a galera já tava com muito ranço dele. E o que ele tava fazendo, o contexto. E aí, quando ele falou assim, que queria dividir pretos contra brancos, que aí o Nego Dito se recusou, o Projota se recusou, e aí ele se tornou todo aquele caos, a galera queria muito que ele saísse. Diferente da Nayara, todo mundo ficou com muito dó, porque ela não fez nada demais. Era só problema dela com ela mesma. E aí, todo mundo teve empatia. Mas o Tiago ficou tipo, se ela quiser sair, a gente não vai impedir. Mas a gente vai tentar o possível. Ficou meio confuso, né, gente? Bom, mas comenta aí embaixo o que vocês acharam aí do discurso da Nayara, do Tiago contra o entretenimento, não quer o caos. É mandado pelo Silvio Santos ou não, gente? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber. Ah, o Eliezer falou que eles podem fazer, né, o Big Brother do amor. Não sei. Se inscreva no canal, gente. Não deixe de se inscrever. Deixa like, comenta bastante aqui, compartilha com a galera. Porque olha, gente, em outro canto, enquanto a galera tava reclamando disso, nós tínhamos o quê? A Bárbara, a Colt, a que sempre tem uma palavra, a que tem as sacadas muito boas. Porém, tá faltando um pouquinho dela ali no jogo, tá, gente? Não é à toa que provavelmente, se ela não pegar o líder, ela vai estar no paredão. E ela sabe disso. Hoje, ela já acordou aí fazendo uma paródia com a música da Nayara, falando que essa semana ela vai ser imune porque ela vai conseguir a liderança. Estamos torcendo, tá, Bárbara? Porque ela é muito boa. Bom, a Bárbara falou assim que o jogo do Big Brother é sobre isso. É sobre Egos. E eles estão ali atrás de um milhão e meio. Que se ela tiver que votar, brigar e tretar, ela vai fazer. Que não existe esse Big Brother de 2019, porque não é o Big Brother do amor. A galera está ali para competir. Pois é. Isso aí que a gente quer, tá, Thiago? Aprenda com a Bárbara, que a Bárbara tem muito pra te ensinar, hein, viu? Ela está esperançosa. Bom, em outro momento também, as meninas falando sobre dor de voto, porque a pessoa não sei o quê de voto, a Bárbara falou assim, minha filha, o que dói mesmo é você ser traída pelo seu marido, pelo seu noivo, pelo seu namorado. Não voto. Que seja menos isso, Fia. Porque um voto não é nada. Isso que dói é o seu chifre na sua cabeça. Ó, o chifre aqui, ó, do unicórnio, tá, gente? Bom, assim, a Bárbara tá... Tanta boa, gente. Só preciso um pouquinho mais dela no jogo. Em outro lado, a galera falando sobre o quê? Sobre o Pedro Sculpe, Luciano e a tretinha que rolou de madrugada, gente. Olha só. Bom, as tretas continuaram de madrugada, as conversas de Maria e a Natália, como a gente já citou aí, repercutiu bastante nas redes, né? E aí, teve um momento que a Natália foi conversar com quem? Com a Jade, tá, gente? E o bom que a Jade, ela te dá uma palavra amiga, uma palavra de conforto, tá? Porque a Natália disse assim, que tava com medo de sair. Que ela disse assim, que o Luciano tem uma voz muito ativa aqui fora, né? Porque ele é das redes sociais, alguma coisa assim do tipo, não acompanha, e ela disse assim que a Nayara, pelo que ela fez ali o discurso, com certeza a Nayara ficaria porque as pessoas iam ter empatia por ela. E aí, todo mundo falou assim, olha, Natália, eu acho que não, porque ela tá pedindo pra sair, né? Ela não quer ficar, ela não tá fazendo nada por orgulho, alguma coisa do tipo. E aí, a Natália disse, não, se eu fosse telespectadora, eu ia querer que ela ficasse. Pois é, Fia. E acho que você pensou certo. Mas não porque a galera tá com dó dela, não. Mas é porque você e o Luciano são chatos mesmo, tá, Fia? Não é pelo discurso que ela deu ali, não, tá? Bom, a Jade, que foi uma pessoa mais boas nas palavras, digamos assim, ela falou assim, olha, Natália, eu acho que poderia ser pior. Nunca sai tão ruim que não possa piorar, tá? Porque assim, está você, o Luciano e a Nayara, tá? Se estivesse eu no paredão, com certeza você teria mais medo. Pois é. Sabe que é um negócio, né, Fia? Poderia sempre estar pior. E aí, a Natália disse assim, que com certeza ela estaria com mais medo. Ou seja, seria a Natália, a Nayara e a Jade. Pois é. E aí, gente, com certeza a Natália sairia. Eu só não acho que a Natália não sai porque os Lucianos aí estão disparadamente para sair. E porque, né, ela está em segunda ali, né? Por causa disso. Se fosse um outro paredão, com certeza seria a primeira eliminada, tá? Bom, e aí o Luciano foi reclamar sobre esses votos de Nayara, o discurso dela e tal. Bom, o Luciano falando para os meninos ali, falou assim que o discurso do paredão de Nayara foi muito contraditório e incoerente, tá? Porque ela puxou ele, né, no contra-golpe. E depois, na hora que ela foi falar ali, ela disse assim que não era para o Brasil destruir os sonhos deles. E aí, gente, ele quis assim citar que poderia ter puxado a Jade no contra-golpe ou qualquer outra pessoa do camarote. E ele estava falando isso pra quem? Para a Natália, Pedro Scooby, Tiago, Douglas, até a Lin, né, que estava ali e tal. E aí, a galera falou assim, não, mas então aí não faz sentido, né? E ele falou, não, sabe por que eu estou falando que é do camarote? Porque ela falou assim que não queria destruir os sonhos meus e da Natália, que somos do pipoca, porque daí a gente tem um sonho, porque ela queria sair, porque ela era uma pessoa do camarote e não sei o quê. Gente, ele se embananou todo, porque daí o Tiago falou, não, então tem alguma coisa errada aí, porque todo mundo que está aqui dentro tem um sonho. E aí, um sonho é diferente do outro. E aí, se ela puxar uma pessoa, a outra pessoa tem um sonho também. E o sonho da outra pessoa não é o mesmo sonho que o teu. Mas assim, se for justificar negócio por sonho, não está fazendo sentido. E aí, o Luciano continuou falando, não, é porque eu disse o meu sonho para ela, então ela sabia que eu era o meu sonho. E quando eu justifiquei o meu sonho para ela, ela sabia que o meu sonho era isso. Apesar de todo mundo saber que o sonho do Luciano é ser famoso, tá, gente? Não era confidenciar, não era confidência para ninguém, né? Não era uma coisa que só a Nayara sabia, tá? Bom, e aí, nesse momento aí, o Tiago falou, tá, eu não estou entendendo onde você quer chegar, porque sonho é sonho. E aí, ele disse assim, que se fosse para pôr ali camarote e pipoca, e as pessoas ficarem usando esse argumento, que o camarote merece menos que pipoca, não faz sentido o Boninho colocar pipocas e camarotes, tá? Bom, Pedro Scooby, que não estava gostando nada, nem um pouco dessa conversa, quis explicar para o Luciano de um tom meio com raiva, tá? Vamos dizer agressivo? Acho que não seria a palavra, com raiva mesmo, tá, gente? Porque ninguém aguenta mais o Luciano. Ele falou assim, que todos ali têm um sonho, tá? Porque a única pessoa no qual não tem sonho é ele. E aí, o Luciano não deve usar essa justificativa, porque ele disse assim, que trocou conversa com todo mundo, e ele sabe mais ou menos o que os outros pensam, tá, gente? Bom, e aí, nesse momento aí, que o Pedro Scooby queria falar para ele algumas coisas a respeito do qual ele tinha entendido, interpretado o que o Luciano queria dizer, o Luciano tentou várias vezes falar, cortando ele. E nesse momento, gente, o Pedro Scooby se irrita, fala para ele escutar. E aí, ele falou assim, porra, cara, você, toda hora que eu tento falar, você quer responder em cima, você não tem que ficar, eu estou pedindo para você escutar, escuta pelo menos uma vez. E aí, ele mandou um, quase um, né, enfim, um palavrão aí e tal. Bom, e aí, ele continuou dizendo assim, falando assim, que todo mundo ali tem um sonho que já realizou ou quer realizar. Que o sonho dele é diferente um do outro, que nunca vai ser igual, mas ele não deve desmerecer o sonho dos outros. Só o fato do sonho dele ser famoso não quer dizer que o sonho daquela pessoa ali que quer comprar um carro ou um apartamento é menos que o dele, tá, gente? E aí, ele disse assim, que a única pessoa ali que estar para viver o Big Brother provavelmente seria ele, que ele é uma pessoa que já realizou todos os sonhos, que ele está ali para viver a experiência, tá? E aí, ele disse assim, que tem pessoas ali que provavelmente deve estar pensando que quer ajudar uma pessoa a montar um projeto social lá na favela para ajudar as crianças carentes. Reverter uma história de ajudar pessoas aí afora, ter isso e aquilo. E isso não faz ele se sentir diferente, tá? E ele não deveria colocar os camarotes como uma pessoa, tipo assim, putz, você é camarote, então você é mais do que eu. E as pessoas do Pipoca é menos. Então, assim, vamos mandar os camarotes e manter os pipocas aqui, porque ali, na verdade, todo mundo está igual para a gente. Isso era o Pedro Scooby falando para o Luciano. E aí, o Luciano, mais uma vez, tentou justificar. E aí, o Pedro Scooby falou assim, tá, mas o teu sonho não é melhor do que ninguém. Teu sonho não é especial, nem mais especial do que o do fulano ali. E aí, o Luciano falou assim, que em nenhum momento ele disse que o sonho dele era melhor que os outros. Mas olha, gente, essa conversa aí do Luciano e do Pedro Scooby foi longa, tá, gente? Porque daí o Luciano queria rebater. Aí o Pedro Scooby já falando isso é porque eu, né, nas minhas palavras, diminui. Porque assim, o Pedro Scooby mandou um cala-boca para o Luciano tão bonito que o Luciano não sabia onde enfiar a cara. Porque assim, o que o Luciano tá justificando é que a Nayara, né, como eu disse ali, lá, 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 aquela coisa toda, que ela falou sobre o sonho, mas ela poderia puxar um camarote. Realmente, de fato, se ela falou sobre isso, ela poderia ter feito isso, não ficou muito coerente da parte dela. Mas ele transformar que os camarotes são melhores, ou melhor, sempre deveriam estar no paredão, que isso e aquilo, a galera não tá gostando, porque daí não fazia sentido. Porque todo mundo ali tá em busca de alguma coisa. Às vezes não é o dinheiro, como a Nayara falou lá no início do programa, né, lá no início do primeiro dia, mas sim uma aprovação, mais sim uma experiência igual o Pedro Scooby, mais sim, sei lá, um projeto, uma visibilidade. A Jade, por exemplo, mais de não sei quantos milhões. A Viih Tube, o ano passado, mais de não sei quantos milhões. A Pocah, mais de não sei quantos milhões. Mas a visibilidade que o Big Brother dá, gente, é muito, muito grande. E isso faz o que? Abri portas para as pessoas que estão ali empacadas com a vida, certo? Ou que vive naquela bolha, não consegue expandir mais do que aquilo. É mais ou menos isso que o Pedro Scooby queria explicar para ele, tá? Bom, e aí, gente, enquanto isso, lá no quarto, o Rodrigo explicando toda aquela situação que rolou no quarto do líder, que a gente viu no programa ontem, que o Luciano foi contar da história da Natália, que ela fez isso e aquilo. E aí o Rodrigo falou assim, que não era daquele jeito. E as meninas falaram, tá, mas por que vocês não falaram para o Luciano, né? Tipo, não falaram, ô, não foi bem assim que aconteceu. Aí o Rodrigo falou assim, não, vocês sabem como o Luciano é, né? Ele precisa terminar de falar. Quando ele terminar de falar, para concluir o que você falou, você pode falar. Aí todo mundo falou assim, ah, é que o Luciano é meio irritante mesmo, né? Ou seja, Luciano, filho, se você não fosse contra o golpe, você estaria no paredão de qualquer jeito, que ninguém te aguenta mais. E aí, quando você sair aqui fora, você vai ver que realmente ninguém te aguenta. Talvez você vai cair na real? Talvez não. E você provavelmente vai ser uma das pessoas esquecidas, né? Olha a coitada da Kerlini, saiu na primeira semana. Mas ela nunca é esquecida, sempre está aí muito ativa nas redes sociais. E ela gosta, a galera gosta bastante dela. Tem poucos seguidores, mas eles não querem dizer nada. Mas ela sempre está aí nos zigs de foco, certo? Bom, eu acho que é isso, gente. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Já rolou o raio-x, já sou, a Nayara, já vou conversar ali com a produção. Não sabemos o que de fato aconteceu, cortaram a câmera ali. Mas assim, tem várias especulações. Bom, se acontecer alguma coisa, se rolar alguma dinâmica agora, tá? A gente volta no próximo vídeo, tá? Então aproveita, bota o like aqui embaixo, se inscreva. Deixa like, comenta bastante aqui e compartilha com a galera. E ó, não esquece de botar aqui. Hoje ainda tem joguinho da Discord, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! E aí